Após completar a missão principal number one, será possível ligar para o Bruce através do celular e selecionar a opção Race para fazer algumas corridas de rua. Existem nove corridas inéditas, nove variações divididas, essas variações, em três para cada uma das ilhas. Para o troféu Generically Superior, você tem que completar 20 corridas no total, e isso é possível porque essas nove variações podem ser repetidas uma vez que você já tiver terminado elas. Então todas as corridas aqui do jogo podem ser jogadas quantas vezes você quiser, depois de completar as nove inéditas, três em cada uma das ilhas, você deve fazer um grindingzinho, um farmingzinho e seguir jogando essas mesmas corridas que você já fez até fechar a quantidade de 20. Existe uma artimanha para você jogar cada uma das corridas sem ninguém para competir com você, a gente fez agora na tela. Inicialmente, esse procedimento é sempre igual, você liga para o Bruce e solicita uma corrida, ele deve lhe passar aí uma localização, isso fica marcado no seu GPS. Antes de entrar nessa marca amarela que nós entramos agora, que começa a contagem regressiva para o gol, para a corrida de fato, você liga de volta para o Bruce e seleciona Cancelar a corrida. Antes do Bruce se atender, você desliga a ligação. Ao fazer isso, essa ligação e desligar a ligação, ao fazer essa tentativa de cancelamento da corrida, os seus competidores começam a ir embora. Você deixa alguns segundos passar antes de chegar na marca amarela da contagem regressiva, esses competidores vão estar em lugares muito distantes e aí, em resumo da ópera, como nós nessa, a gente só vai fazer isso para essa primeira aqui, que era algo que eu queria citar no vídeo, então, achei importante te demonstrar, você vai estar correndo sozinho, então não tem nem como perder a corrida, menos você, sei lá, se mate, acho que é a única opção no jogo, bater o carro aí, o carro explodir, matar o Nico, porque de resto você vai estar passando em cima dos checkpoints, não precisa ter muita pressa, já que os outros competidores, eles até tentam voltar, só que a sua vantagem é tão grande que, cara, é muito difícil, entendeu? Você tem que realmente se esforçar bastante para perder uma corrida, se fizer o uso dessa nossa artimanha, né, desse glitchzinho que existe aqui no GTA 4, de cancelar e descancelar a corrida antes do Bruce atender a ligação. Só é importante se lembrar de, antes de passar na marca amarela, deixar os caras já estarem bem distantes, tá? Como vai ser a estrutura aqui do nosso vídeo? Nós iremos mostrar as 9 corridas inéditas, não tem porque a gente colocar 20 corridas aqui, você pode ver que esse vídeo já tem uma hora de duração, as corridas elas não são assim tão pequenas, né, então a gente vai mostrar as 9 inéditas, sendo que depois, você sabe, você vai ter que ficar repetindo essas 9 corridas, ou na sua escolha, você seleciona qual ilha você quer jogar, eu fiquei na ilha do meio, eu acho que a ilha do meio é a mais fácil, para se fazer depois o grindingzinho, o farmingzinho dessas 20, e aí você vai ligando sempre para o Bruce e selecionando a opção Race. Ele vai te dando essas mesmas 3 corridas por ilha, e aí você, nas estatísticas é possível ver ali, se você se perder na contagem, você vai jogando quando ganhar, tem que ganhar, quando ganhar a vigésima, cai o troféu Genetically Superior. Uma coisa interessante que a gente ainda não tratou aqui, é o que acontece, você liga para o Bruce, seleciona o Race, e ele não te dá uma corrida, isso pode acontecer. Para gravar esse vídeo, com as 9 variações de corridas, eu não tive esse problema, então eu fiz as 3 aqui diretas, nessa ilha mais à direita, depois indo para a ilha do meio, liguei para o Bruce, fiz as 3 do meio diretas, e a mesma coisa em Alderney, que é a ilha terceira que você libera na história principal, ele é mais à esquerda, da mesma forma. Ligava para o Bruce, fazia uma corrida, terminava ela, 10 segundos depois eu ligava para ele de novo, ele já estava me passando. Quando eu fui farmar, não, quando eu fui farmar, eu precisava por vezes, e aí é o que eu sugiro também que você faça, dar uma descansada na cama, vai numa safe house, deita lá na cama, uma, duas vezes, espera o tempo passar e liga para o Bruce de novo. É possível, se ele não está te passando as coisas, também mudar de ilha, tenta ir para outra ilha. Agora, para o farming, não sei se isso é tão interessante, porque existem, essas ilhas elas são diferentes, né, em geografia, assim. Algumas ilhas tem mais lombas, outras tem, essas lombas seriam, essas ruas, assim, que tem, que você vai subindo, né. Outras tem mais curvas, particularmente, eu, eu prefiro a do meio, que eu estava dizendo, eu farmei a do meio, mas isso não é obrigatório. A coisa que você tem que, tem em mente aqui por generic superior é, completar as 9 inéditas, e depois, na ilha, sua escolha, fazer outras 11. Isso, eu falo ilha, mas você pode até fazer uma grande pizza e separar enfatias, né. São 11 corridas a mais que tem que ser feitas, repetições, você pode fazer duas na direita, outra no meio. Eu fiz as 11 só na ilha do meio. Eu vou, não vou comentar aqui o vídeo todo, acho que as corridas elas são muito auto-explicativas. Se você tiver um veículo rápido, como é o caso do nosso, aqui fica indo um pouco mais fácil. A questão do GTA IV é que ele tem uma física, inclusive na questão de dirigibilidade, isso vai se aplicar, muito realista. Então, apesar de ter que acelerar, você não precisa ir com muita sede ao pote, assim. Os competidores, eles criam a sua própria caminha, os competidores, eles caem nas suas próprias armadilhas. Então, talvez você não precise ser o cara mais rápido do mundo, mas a ideia é ser uma constante. Não bater tanto, não fazer tantos erros, assim, de perder caminhos. Por exemplo, o minimapa sempre te ajuda, ele mostra os dois próximos checkpoints, parecido com o GTA San Andreas. Mostra o atual e mostra o futuro, você consegue prever os movimentos. E, enquanto isso, cara, os competidores vão estar se batendo, eles vão estar cometendo aí as coisas mais grotescas. E você consegue ultrapassá-los. Não precisa ultrapassar tão rápido, porque em geral as corridas aí vão ter três ou mais voltas. Tem umas corridas no meio ali que tem mais de três voltas. Então, você vai ter tempo suficiente para poder passá-los com tranquilidade. Aqui agora a gente vai ter uma oportunidade. Já que eu estou falando disso, comentar rapidinho. A gente pode ultrapassar eles, mas eu acho que também não precisa ir, assim, pensar só nisso, né? Deixa os caras ali na frente, que tem uma curvinha. Ó, olha lá. Olha o que estava em primeiro lugar fez. É isso que eu estou falando. Eles são muito burros, entendeu? Esses caras aqui, eles vão estar numa distância intermediária de você quando você assumir a primeira posição. Eles sempre vão estar ali, como uma sombra. Então, você começa a bater o seu carro, rodar ele muitas vezes, você pode perder a primeira posição. Mas eles são meio burros. Eles sozinhos, às vezes, vão cometer erros muito graves. Se você fizer, como eu estou fazendo agora, algo mais constante, entendeu? Faça a sua corrida, procure bater pouco. Isso vai ser o suficiente para que depois você venha acolher esses frutos. E, claro, estar jogando contra esses NPCs, acha que está muito difícil, sempre é possível usar a artimanha também de desligar e ligar para o Bruce outra vez. Na primeira ilha, o que eu posso destacar para essas três corridas? Cara, você vai ter muito essa questão de curvas, de ascendência na pista, dessas lombas, dessas subidas, descidas. Cabeça fria, tente jogar aí com gelo no sangue para não cometer esses deslizes que, com certeza, os seus oponentes estarão cometendo. É diferente para o que acontece na segunda, na terceira ilha. Aqui, justamente, cara, vai ter essas oportunidades aí de cometer gafes e evite isso. Seja constante, vai ser o suficiente para você ficar em primeiro em todas essas três aqui que há no início do jogo. Você sabe o que realmente me preocupa sobre a América? O sistema educacional. Primeiro de tudo, os lombos estão fazendo nossos filhos learn coisas como geografia. Não importa onde os terroristas vêm. Se as crianças conhecem sobre outros países, eles têm tempo de ensinamento ensinando sobre a superioridade da América. Eles não precisam de geografia para os terroristas. Se eu tivesse todo o tempo no mundo que eu perdoe em explicações para as mulheres... Aqui, deixa eu explicar algo para você, tudo bem? A educação pública é outra mentira. Ok, você vê isso no banco, eles ensinam a ciência. Ciência é boa quando ensinam a gente como transformar um milhão de desigualdade em um milhão de desigualdade em uma classe. Isso eu dou um um, ok? Isso é uma ótima discovery. Mas não me diga que qualquer coisa que eu faço causa um problema. Eu não quero ouvir isso, porque você é o problema. Você sabe por quê? Porque essa é a terra da livre, não a terra da livre. Fui para as minhas, ok? Eu não me importo se eles são servindo. Eles não deveriam conseguir isso para o livre. Ok, nós temos uma live terror sítio. Olá, você está no Richard Bastion Show? Sim, eu estou na trainagem e eu vejo um cara que é um terrorista. Esse cara é realmente ansioso. Ok, bom, 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 bom? Ele está sentindo lá reading alguma religião. Ok, bom, 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 bom? Eu tenho certeza que isso é um idiota de verdade. É um idiota de língua, em inglês, em inglês, em inglês ou algo mais. Ok, bom, 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 bom. Obrigado muito, Richard. E aí, você é alcohólico, motherfucker! Isso é ótimo, perfeito. Agora, isso é um americano. Eu quero dar aquele homem um estopo de Berger, dar um pedaço de um pão de pão de ass e salve aquele cara. Esse cara de um cara ama a América. Você vê? Bastion's buddies, nós estamos em todo lugar. E nós estamos todos para manter esse país safe. Neste caller. Você sempre vai on e on e on sobre segurança de segurança e executiva de slow pessoas. Mas, eu não me importo realmente sobre os problemas. Eu tenho muitas armas e uma espécie de espécie. Bem, você sabe, eu acho que é tudo que você realmente precisa. Você sabe, é o que a topos a libera do mundo está melevar. Agora, você tem que confiar em mim aqui. Eu fui muito a pena por falar sobre a tamanho do meu pão. Eu, 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 eu vou deixar um pedaço para um botão de pão de fome. Eu vou deixar isso, certo? Agora, você tem a liberdade, Trina. Now, this is a newspaper giving aid to terrorists by reporting on unconstitutional activities by the government. Okay, I don't want to know what the government's doing. They're doing it right. That's all I need to know. They're doing it, and they're doing it right. Sometimes you have to go outside the law to catch a bad guy. Okay, you see it in movies all the time. What further proof do you need? Throw it off phones. Yeah, um, I want to talk about that guy's penis. It sounds awesome. No, 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 next caller. Hey, this is Mike Meebles, and I'll tell you what's wrong with America, man. Stupid people. Yeah, it is a problem. In old America, the America I fell in love with, we dealt with stupid people very discreetly. Okay? Now, I don't know if it's something in the water or the lack of separate water fountains, but it's like a plague has taken over. I mean, I've had it with the homosexual agenda. No, thank you. Leave us the hell alone. And with that, we're out of time. We'll see you next time. Keep my ass coming. Hamster hair. The new Republican Space Rangers. The company hopes that they are here never too young to see. Move your ass. W-K-T-T, the most patriotic news source in America. W-K-T-T. Justice is a game. Just like a game where you play, no, any other point takes advantage of you, and you're pocket on three years. It takes money to play the game right. And if you run out of money, you'll run out of justice and straight into therapy. In this court, I am the law. I'm Judge Graydon. And this is just or unjust. The scripted drama of a courtshow. Now the mother of his son. That doesn't mean he can't get some on the side. The injustice of an American court. Somebody get your head and I'll wait for time. The tension of a desperate network trying to stave up its own self-imposed death rattle by making a mockery of our justice system. But he put me in a wheelchair. And I've got to save the world in the next half hour, including commercials. I'm tired of your face, son, stories. How am I supposed to believe you lost your land? Now we'll run out of here, Lieutenant. Before I push you down the stairs myself. All packed together with the incredible excitement of a game show. Okay, you have ten seconds to tell the truth or you'll be set on fire. This isn't fair! Welcome to American justice, lady! This is Just or Unjust with Judge Graydon. It's the hard world of radio justice. Real plaintiffs and defendants in a radio court of law. Today, we've got Allen v. Davis, case 465. Okay, I read your opening statements. Let's get caught. Before me is Laura Davis and Angela Allen. You two used to be in a relationship. And Miss Allen is suing you for $5,000? Fix damages to her car you did with her baseball bat? Mr. Davis, can you explain yourself? Your Honor, that female is crazy. Yeah, yeah. Sounds like the truth to me. Court is adjourned. Hey, you're not even going to hear my side of it? Well, shit, we got some time to kill right now. Approach the bench, Miss Allen. Okay, yes, Your Honor. And that's still on my lap. Uh, okay. There, there. Isn't that better? Now tell me what happened to you, baby, while I was a trucker. Well, I was together with LeVar for a year and he started acting real crazy. Hey, what are you doing? Shh, woman, woman, shh. Calm down. I'm soothing you. It's part of the legal process. Now, Mr. Davis. Yes, Judge Brady. I mean, we were together for a while. She was fine. She carries herself. Well, she's got big bones, if you know what I mean. She sure does. I'm feeling it right now. Oh, still. Well, she's evil and a cheater. She scratched my brand new truck. I needed a truck because I'm an accountant. Is that so? You scratched his truck? His new accountancy truck? The kind of truck a man who works in an office line so he can feel like a man again? What kind of woman scratches a man's truck? That's his manhood just scratching. The very essence of his masculinity. He sits outside my house all times of the night. He's out there in the morning watching you. I go to the store, he's peering at me through sprung bottles on aisle seven. I'm not a stalker, Your Honor. Not after my last conviction. I'm just trying to get some information. These are fact-finding missions. What kind of information? Uh, more like when she's screwing so I can kill her. You see, Your Honor? He's psychotic. He's... Ew. What are you touching... Why are you touching my hair? It sure is lovely. So tell me, Mr. Davis, what did you do there? Well, I was really mad about my truck, so I went to my quiet place after my yoga class, meditated, deep breathing. Then I kind of accidentally beat all the windows out of her car with a baseball bat, peed in the front seat, slashed the tires, and took the dump in the air filter. You sit in the air filter. Give it up, my man. That's cold. Yeah, so every time she turns on the air conditioner, her car smells like my shit. That's right, that's right. That's ingenuity right there. That's what got us out of the primordial soup and in the luxury condos with plasma TVs and robotic dogs. Good going. I like your style. Now, see, girl? That's why you are the undisputed week of sex, and we are humiliating you on the radio. Name one woman wrestling who's any good. Name the first woman on the move. Ah, trick question. Name one woman pro for long land. How many women wrote Shakespeare's plays? Answer me, you can't, and you are gonna have to go through life as the weakest sex. I mean, tell me, girl, did you deserve all this? No, I mean, he owns me. He's got a good job, and I have his child. You two have a baby? Yes, you already did, but I tried to do the right thing and push it down the stairs, like you recommended on one of your shows. I think she had it anyway. Then I tried to sell it on the Internet. Good deal. Miss Allen? He acted like he isn't the father. I had to do everything on my life. I didn't sleep for six months. You're a terrible mother. I can tell if I'm listening to you. But I love my son. And I'm in her house. She was just 20 years old. Maybe she was in 13. Estamos chegando agora nas três corridas do meio. São as minhas favoritas. Depois, minha sugestão pra você farmar também as onze, que terão de ser feitas após essas nove inéditas aqui. A ideia do meio é um pouco diferente daquela que acontece na primeira ilha, né? Da que você acabou de passar do que a gente fez aí no vídeo. A maneira de começar as corridas é a mesma, tá? Só pra deixar claro. Se liga pro Bruce e tal e vai nos pontinhos. Aqui existe mais trânsito. É o primeiro ponto. Não que a primeira ilha não tenha os outros carros circulando nas ruas, mas aqui tem mais. Então tome cuidado com isso. Existem mais retas aqui também. E por ter as retas, eu diria que a ideia de não acelerar tanto, ela é um pouco perdida nesse ponto em específico. Então se você vê que tem a oportunidade de meter 120 no retão, de você segurar aí o R2 pra colocar o seu carro na aceleração máxima, faça isso. Mas cuidando de novo o minimapa ali na segunda bolinha, que é a bolinha futura, né? O checkpoint futuro. Se ele exigir de você uma curva, diminua. Vá freando, vá com calma, de modo que você possa aí não perder também o controle. Então vai ter muita reta. Essa primeira corrida aqui é a que tem mais voltas do jogo. Ela, portanto, é um pouquinho maior. Mas acelere, busque ganhar essa distância dos seus adversários. Carros mais rápidos aqui vão te dar essa vantagem. E aí quando chegar nas curvas, toda a cautela. Vá freando, não entre muito rápido. Porque a questão da física do GTA IV pode vir a cobrar dividendos aqui. E isso se aplica não apenas no nosso gameplay desta agora, mas pras outras duas futuras, né? Uma ideia é dessa ilha em geral. Você vai fazer umas circulações maiores, mas existem mais retos. Por isso, inclusive, que é a minha preferência, né? Dentre as variações das ilhas aqui, cada uma com as suas características distintas aí, as características específicas. Eu prefiro a do meio, que ela tem um pouco mais... Talvez a maior dificuldade, assim, seja o transo, né? Ela tem um pouco mais de corrida mesmo. Você simplesmente disparar e tentar acelerar, ganhar dos demais competidores nessa questão de aceleração, né? De velocidade. É o Richard Bastion Show. All right, America, we are back. We are back here. Bastion's buddy, salute. At ease. Today on the show, we're gonna talk about why America is number one. Okay, without further ado, let's do what this show is all about and hit the phone lines. You are the people who make the show. All I do is make the money and spend it on facefuls of pharmaceuticals until I go deaf. Hello, caller. I just wanted to call in and say that I absolutely love the show. Well, I absolutely love that you think that, okay? Now you want to talk about what makes America number one, huh? We have a completely incompetent perfume for a leader. We drive an outrageously large gas gun in my box and my sausage. I know, isn't it? It's fantastic, isn't it? What we've been given from our forefathers is the freedom from thought. That, for my money, is real freedom. Knowing you're always right. That's real freedom. It's like life is a party that's never gonna end. And you're not hosting that party. So you can go take a dump on the coats. You can leave your beer bottle in the toilet if you want. It doesn't matter. It's not your house. Okay, we're just here to have a good time. Now this is unless we make a serious mistake in the election. You know, think about it. You can't expect someone with no backbone to police the world. And that's what these liberals don't seem to understand. It's very clear. Drinking is a sin. Laying is a sin. Fisting, you know, that's a mortal sin. And the trannies, well, don't even get me started on the trannies. It's science run amok. Okay? It's very confusing. I'm looking at a woman. I'm talking to a woman. I see the woman's penis. Now I'm confused. I don't know what's going on. The government is turning into a confused transgender prostitute. I mean, it really is. They don't know who to serve. You feel terrible afterwards. You have an overwhelming feeling that everything in your life is horribly wrong. Yes, it feels good while you're doing it. Yes, you're making him or her feel good. But still, it's wrong. Julie on line one. I'm totally with you, Richard. I feel like there's a full assault on our values. We need to prepare our own counter-assaults. I mean, I'm a good person with good values. I think we should just go after anyone who doesn't agree with me or celebrate my holidays. Hey, Julie, you're totally right. I mean, the minority agenda, the midget agenda. Yuck, yuck. Every idiot in this country has a damn agenda. What about my agenda? You know what that is? America. It is up to us, Bastions Buddies, to tell people what they can do. Because if not, they're going to live like heathens. Left with their own devices, they're going to eat their own shit. You know, they're going to have sex with their daughters. And we got to tell them what to do and what to listen to. Otherwise, we're going to be screwed. We're going to be screwed. We want order, America. Do you hear me? We want order. Well, I'm ready to take the Bastions Buddies Pledge. Okay, well then, all you got to do right now, Julie, I need you to raise your right hand. Okay, I'm getting another Buddies Pledge. And it's abstinence. Okay, now what is that? It's doing nothing. Now, you're going to do nothing, right, Julie? Yeah, I'm totally frigid. That's great, that's great. Abstinence from sexual activity, it builds up hormones. Okay, listen to me. This is science. This is me using science for good. Abstinence builds up hormones. Abstain for a long time produces a euphoric feeling. Okay? It is nature's antidepressant. Say it. I will not come on to men. Say it with me. I will not come on to men and sodomy is a sin even if I breathe it. Okay, good. Now, I take that pledge every morning when I wake up and I look in the mirror, okay, you know, after I get done doing my facial scrub and then, you know, I put some toner on my face. But after that, I say that pledge, it's great for strength and purity of our nation. There are no better ways to serve your country apart from one and it involves taking out museums and inappropriate health facilities. If we're going to stay pure out there and focus on turning this country into I said a missile cock into some asshole country. Dirty word in my household tolerance, but I can't tolerate them fighting. Okay? That is what I'll tolerate. I don't need them to learn about life from puppets. Okay? You don't learn anything from anybody that likes having a hand put up their ass. All right, the only puppet I like is the president. I have a great idea and I'm retarded at home at work. I have four wonderful darling and babies. I have four babies? Will you hear that, America? A number of Bastion's buddies making little soldiers to fight this culture war. That's great. My babies are cats. Wait, cats? I would name them after patriarchal influences. I'm drawing my inspiration to my community. Okay, nobody wants to hear about your stupid, useless pussies. God, what has happened to radio? To this city? To this world? I cannot wait to be judged because I'm going to be okay. I already know that. I know that because I have secrets that I keep within me. Okay? And if you keep them bottled inside of you, then you get to release them in heaven. Because right now on this earth, my secrets are the only thing that keep me on heaven's path. Now, most of you are, you're allowed, and rightfully so. Okay, we've gotten into the PC mode. I'm like, you know, we're all the same. We're all equal, man. Hey, women can do anything a man can do. You know, even have Adam's apples. Yeah, you know, right? Yeah, sure. B.S., okay? I don't shop uncontrollably. Okay? If I bleed for seven days, I die. Okay? You know, I can drive a car for more than 30 minutes without hitting something. Okay, that's the difference. Next caller. First of all, I'd just like to say I love this show. You know, it's great. You're doing a good job in this city. Thank you. Thank you. I agree completely. Get to the point. Where the hell do these live-error fascists get off trying to censor pornography? Okay, now, now, okay. Now, listen. Put your head up to your radio so I can vibrate some sense into that thick-head of yours. We need to know who is reading and watching what in order to keep the terrorists out and protect our morality. That's all that's going on. I mean, mood-altering candles lead to heavy petting. Okay? Don't pet me. I don't want to be pet. All right? I'm not a cat. All right? You know what I say? We're not even supposed to be having sex. No. Keep it out of my butt. All right? with the nonsense on TV in this country like that liberal Jeremy St. Ives filling women's heads with all these irrational expectations about masculinity. We're all going to be in trouble. Here, listen. My wife has never had one of those so-called female orgasms and she's very, very, very happy. You know, she works out a couple times a day with her trainer and she's getting very, very good in tennis. Okay? Now, we have our faith. That's where our orgasms come from. That's where we get off from praying. All right? This life is meant to be shit so that the next one is good. You got to have your values to appreciate the peaks. You know, it's like an orgy with virgins. You know, I mean, it sounds like a good idea that you get in there and you're kind of like, no, don't put that there and put that, you know, anyway, you get my point. You know, I'm a man who believes in the American dream. I really do. And that dream is I'm in charge and if you don't like what I'm saying, then I'm going to make a wisecrack and drop a bomb on you. That's it. That for me is the, is the American dream. Okay? And then maybe get a country artist to sing a song about it and then have me walking around in slow motion. That's the fully realized dream. You know, then you can maybe make a movie about me doing that and we can do action figurines and then myself making a movie about blowing the shit out of you while I make a wisecrack. Yeah, I mean, the idea, the dream is endless, truly. That's the beauty of America is I'm allowed to dream. That's the dream. Don't complain to me that you come over here and that all you get are the janitor jumps. Okay? Don't complain to me about that. Just pick up my shit and walk out of the world. Don't stand in here lawfully. Don't try to make eye contact with me. Okay? Don't talk. Don't ask about the pictures of my kids. Okay? America, we don't want to pick up our trash. Okay? We don't want to do that and we don't want to sweat. All right? Now, we'll be right here in the air conditioning watching the news and stewing over people like you who are trying to break into our houses and trust me, you coming to my house, buddy? You know, there's going to be you're going to be in store for a little double barrel surprise. Okay? I will take you and I will shoot a hole in you and then I will torture you and your family for freedom. That's about all the time we have. Remember, Bastion's buddies. We are right. We'll see you next time on the Richard Bastion Show. Please lose. In a study sponsored by the gaming industry, doctors say that gambling releases the same amount of endorphins as exercise. Each hand of poker has the same medical benefits as a jog or a game of tennis. As proof that gambling encourages longevity, they point to the stout. the tension of a desperate network to the world. Hey! The incredible excitement to a game show. Do you love, buddy? Do you? Do you? Well, that one of the best love. This is just or unjust. Real items and defendants in a radio court of law. OK, let's get on with this. Welcome to my courtroom. I'm Judge Grady. Let's get some justice. Right. Today, we've got Williams Jones against Williams Jones. Case number 453. Let's get going. I've already read your opening statements. Judge Grady, my name is Laurie Williams Jones. I've been married to my husband, Chuck, for two years and all he does is play that wizard online game, Luke and Wayne. He plays until two in the morning sometimes. When he comes to bed, he's all grabbing my ass and treating me like a troll, screaming, two damage, two damage. Check that ass in the air, troll. I'm about to get aggro. Can you help me, Judge? I love my husband, but I'm not an avatar. Look, you are an avatar. Let's get nasty. We all are. And the sooner people understand that, the better. The reason that your husband is in there looting and wanking and slinging his wizard junk town is because you got fat and stopped being sexy. I'll be leaving back. And I've done a lot of trouble for my time. Look at yourself, girl. Do something positive for yourself. Get some plastic surgery. Chuck, what have you got to say for yourself? My name is Chuck Williams Jones. I think my wife is possessed by Satan. She doesn't refill the ice trays. She hates my parents. She stopped giving me head. She spends all my money and thinks she's doing me a massive fucking favor sending out Christmas cards. I mean, come on! Give me a break. They just raised postage again. Ain't nobody giving a shit about a Christmas card. Even the one with a picture of your fucking dog. I don't need to see a picture of your fucking dog in a Santa hat. God damn you! Can you help my wife see what's up? Hmm, interesting. And the court notices that you have a hyphenated last name. Williams hyphen Jones. Is that her idea? Yes, it was, Your Honor. I was born Chuck Williams. I went along with him because I'm really sad. Nobody is going to go I don't understand that who's my mind when they're considered property. I'm a defective and misbegotten. I don't own her. I wouldn't like no figure of a beast I'd be. You know, I could be a young, mobile, hill player who can sit and talk a lot and play games and decide who does what by playing hands-free catch the corner. What? Look what's happened to you. Why you gotta hyphenate? Why you gonna be half a man? She took away your manhood, she emasculated you good and proper. You got some bitch's name on half your shit. Do you pee sitting down? Um... Do you pee sitting down? Well, we're equal partners and it's not fair that she has to take the toilet up, so I don't really mind that... Equal partners? You're gonna give a man a woman's last name? I'm surprised you haven't started raw tics for the love of all that is holy in the world. You know the deal, Judge. We have to agree or I'll never get laid again. We have an equal household, Your Honor. Equal. Equality? He wears tampons whenever I do so that we may both experience the same burden when I'm on my flow. Equality? Give me back that boat, woman. Let me guess who's in the work busting his ass all day. Let me guess who makes the most money? I know. It's Chuck. It's the man. You know who's made the most money throughout history? The man. Who have been the great leaders? Men. Maybe you had Cleopatra, but Egyptians live in triangles, tetrahedrons and shit. A triangle is not manly. Who fought the best wars? Men. Who make the best murderers? Men. Who invented the play? Men. We done it all, bitch. We run this show, and I don't give a fuck who knows it. So what if he wants to come home and spend time online with this guild and pleasure elves running around with his walkie friends? Let it. Well, family and our children are the most important. Our children depend on us. We should be protecting and coddling our children, never letting them out of our sight, keeping electronic tags on them at all times, making them paranoid and neurotic. It's our duty. Children are our future. The future? Where's your jetpack, boy? That's right, because technology is a lie sent by liberals. to kill us. Apart from weapons technology, which we use to kill other people, there is no future. And you, woman, you disgust me with your lip-like ears. You ever had a three-way? No, your honor, I'd have it. That's revolting. No, it is not. What's disgusting is the way you get yourself a dog, and the dog gets puberty, and suddenly you realize the dog's undercarriage is really big. Or when you watch a nature show and see two elephants mating. Or when you vomit up in your mouth and have to swallow it. This is insulting! This is a court of law. All you've given me is a lot of dog penis and woman-hating. What is wrong with you, Judge Grady? I'm a judge. What exactly did you expect? This isn't a courtroom, it's a studio. And I'm here not to only admit it to justice, but also get raided. Listen to me, I'm a judge. I'm wearing a black dress, aren't I? Do you have any idea what I'm doing up under this fence while I'm looking down at you? I don't have to talk about this thing. Watch Grady back in his chambers making his decision. Let's talk with a few people in the court from audience. Madam, what three last corridas. We're in the last one, this is the Alderney and here they didn't offer the same opportunity of fluency that I had in the middle. That's why my preferential was there. One thing I didn't say in this video, the cars with which you compete seem to be kind of aleatórios. Because when I did the 11 farming, the grinding to do genetically superior, sometimes I did the same corrida and changed the way those competitors. So I remember this now because these cars that were appearing. Well, this is a little picot so you will have several curves and can get this acceleration. It has a false sensation of security in places like we are going now. You can give a good acceleration but there little changes in the road that can cause some problem. You will see that this vehicle that I use for to capotar it. This is not this will go and I have to talk about a corrida that you pass through a road and I can capot the car. So you have a sensação of tranquillidad. You have to go back in Bohan on the right right the first race and think about stability and go not by speed but the way you vai bater menos nos postes menos nos outros veículos e deixar que os competidores arrumem os seus próprios problemas, então não tente ser talvez o mais rápido, mas tente ser o cara que dirige de uma forma melhor, acho que essa terceira ilha se assemelha nesse aspecto um pouco mais a primeira mas as três corridas que tem aqui também não são muito difíceis assim, propriamente eu tive essa experiência, a primeira corrida que eu falhei de fato aqui no jogo, foi nessa terceira ilha, as outras eu tava conseguindo ganhar tudo de primeira, mas aqui uma vez eu capotei esse carro infelizmente eu não tava gostando de jogar com ele mas eu capotei ele numa rodovia acabei batendo num poste acho que era um negócio de areia que tinha no chão e aí o carro virou, não tem o que fazer se isso rolar, você realmente vai perder muito tempo, eu tinha sido ultrapassado, precisei depois voltar a correr para a protesto em Middle Park contra Injustice eu falei com ele antes por que você está aqui protestando? eu me expliquei uma coisa para você, nós estamos aqui para dizer o mundo, há muita injustiça e aí eu me expliquei uma coisa eu me expliquei uma coisa e aí eu me expliquei uma coisa eu me expliquei uma coisa É fácil, você só tira. Fale! Puta essa garota aí! Ah! Vesuvius está discutindo o próximo projeto de novo. Um estudo que ele planejou a frio de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Eu gostaria de um pequeno, normalmente no dia de uma espécie. Não deixe de fazer isso, por favor. Vesuvius vai performando o seu redacto de crânio em espaço, ou como ele diz. Nós vamos continuar com essa história. No entanto, nós conversamos com o Niteclub Impressario e conversamos sobre a nova Algonquia. É chamada Ana. Vai ser o maior clube da cidade. Super VIP. Para todos os celebridades, você nunca vai conseguir. Nós temos uma escala de gold. Se você wait muito, você não pode entrar. É muito chique. E há uma espécie de diamante acrócola por dentro. Então, você pode puxar até você atirar a mágica. E então, o bairro deixa você in. Right, Lamont? É isso aí. É isso aí. Porque as pessoas não fazem o que fazer a coisa para ganhar Algonquia. Eles não podem ser uma cidadinha. Ou uma cidadinha. Ou um cidadinha. Ou um por isso, sexo, drugs, e dinheiro? Agora, o que é a coisa que eu quero dizer? Agora é a coisa que eu quero dizer. Muito. Você. Deu. 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 Eu vou deixar isso aí, ok? Agora, você toma o Liberti Tree. Agora, isso é um jornalista que oferece ajuda a terroristas por reportarem on unconstituição do governo. Ok? Eu não quero saber o que o governo está fazendo. Eles estão fazendo isso certo. É tudo que eu preciso saber. Eles estão fazendo isso, e eles estão fazendo isso certo. Às vezes você tem que ir fora da lei para encontrar um bom homem. Ok? Você vê isso em filmes todo o tempo. O que mais para a prova do você precisar? Colar o telefone. É, eu não quero falar sobre ele, cara. É, eu não quero falar sobre ele. Não, 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 não. Onde está? Oi, isso é Mike. O que você está fazendo? 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 É, é um problema. Em o que o americano eu me amei com, nós falamos com estúpidos muito discreta. Ok? Agora, eu não sei se é algo em água ou a falta de água separada. Fonteiras, mas é como uma ocorrência que o alimento. Eu quero falar sobre isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. E com isso, nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Na próxima vez em The Richard Bastion Show. 103. 104. Ok, é um novo record, Brucey. Isso é tudo. Eu falo de novo record todos os dias. Porque eu to ven. Se você não to ven, você to ven, você to ven, como um liberal. Ok? Meu nome é Bruce Cabutz. O carro é um extenção de nós, como DNA. E se você tem o errado DNA, você deve ser putado para a pastura. Quando se trata de autos, auto modificação, ou o tipo de lifestyle advice que vai te tornar você a certidão winner, 100% do tempo, vem para as pessoas que são genéticamente diferentes. Brucey's Executive Lifestyle Autos. Ou visit us on the web at Brucey'sExecutiveLifestyleAutos.com Be genetically different, baby. Mas Fuego. Energy drinks with Latin passion. That's because it contains our rapid synthesized Latin testosterone. Mas Fuego. Hey, I'm on the go 24-7. I need to stay awake and be ma'am. I don't let the bitch get me down. I'm really wiped out right now. I'll fucking slit your throat. Don't forget the fire. Branded fun. Try a truly prison-inducing experience and mix Mas Fuego with vodka. Shut up, pinche puta. I'll fucking kill you. I'm on edge, man. Imagine if you can. Bring out the heat. Bring out the passion. Mas Fuego. Radio justice. Reapprentices. I'm in a radio pool. I'm on edge, man. We'll cut you in the air. We'll cut you in the air. We'll cut you in the air. We're cut you in the air. Have you cut you in the air? We're cut you in the air. We're cut you in the air. They smell me, I'm a nurse. She used to be in a relationship. And Ms. Adam is suing you for $5,000 to fix damages to her car you did with a baseball bat? Mr. Davis, can you explain yourself? Your Honor? That female is crazy. Yeah, yeah. Sounds like the truth to me. The court is adjourned. Ei, você não vai nem ouvir minha parte disso? Oh, bem, gente. Nós temos tempo para matar o White Nato. Aproximo a vez, Miss Allen. Ok, sim, Your Honor. Não sei o que eu vou. Ah, ok. Não é melhor. Agora, me diga o que aconteceu com você, baby, enquanto eu trouxe o seu pai. Bem, eu estava com o Sr. Bar por um ano, e ele começou a ser realmente louco. Ei, o que você está fazendo? Oh, shh, uma, uma, shh. Calm down, eu estou sozinha. Isso é parte do processo legal, não Sr. Davis. Sim, Judge Grady. Eu quero dizer, nós estávamos juntos por um tempo. Ela estava bem, ela se carrega bem. Bem, ela tem grandes problemas, se você sabe o que eu quero dizer. Ela se mostrou. Eu estou sentindo agora. Mas ela é mal e uma cheata. Ela se abriu meu novo carro. Eu precisava de um carro, porque eu sou um acionista. Isso é isso? Você se abriu esse carro? Esse novo carro de acionista? O tipo de carro que a gente trabalha com a office linea para que possa se sentir como um homem. Babi, o que é? O tipo de carro que se abriu o carro? Isso é o homem que se abriu. E a essência da sua masculinidade. Ele se está fora da minha casa todos os tempos de noite. Ele está lá no dia, assistindo. Eu vou para a barra, ele está meando por um carro de braços na Aisle 7. Eu não estou com a barra. Não, eu estou com a barra. Eu estou só procurando uma informação. Ele está fazendo missões de factos. O tipo de missão? Uh, eu gosto de verificar para que eu possa me matar. Você vê, sua senhora? Ele é psicótico. Ele é... Ele é... O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Ele é maravilhoso. Então, diga-me, Sr. Davis, o que você fez? Eu estava muito louco sobre o meu carro, então, eu fui para o meu lugar quieto depois de minha aula de yoga, meditado, de... E aí, eu acima de acima de acima de todos os windows de minha carro com uma batalha, pegue na fronteira, coloquei os pneus, e tira-se e tira-se e tira-se e tira-se e tira-se. Você está em um ar, filtra? Dê-se, meu amigo. O que você está fazendo? Sim, então, cada vez que ela se torna na air-condicionar, sua carro se torna como meu chão. Ah, é isso, é isso, é isso, é ingenuidade lá. É isso que nos deu a partir do primordial soup e dentro de condos com plasma TVs e robôs robôs. Boa coisa, eu gosto de seu style. Agora, você vê, filha, é por isso que você é o indisputado, e o sexo, e nós somos humilhados. Você é muito bom. Não é uma mulher que se fosse bem. Não é a primeira mulher que se mova. Não é uma mulher que se mova. Não é uma mulher que se mova. Como mulheres que se movam Shakespeare's plays? Não é uma mulher que se mova, não é uma mulher que se mova. Eu quero dizer, filha, você merece tudo isso? Não, eu quero dizer, ele tem um bom trabalho, e eu tive um filho. Você tem um filho? Sim, senhora, nós fizemos, mas eu tentamos fazer o mesmo tempo e pressionar as coisas como você recomendou em um dos seus shows. Eu acho que ela tem alguma coisa. Então eu tentamos vender no internet. Boa coisa, senhora? Ele se mova como ele não é uma mulher. Eu tive que fazer tudo em minha própria. Eu não dormi por seis meses. Você é uma mulher que se mova. Eu posso dizer que eu estou ouvindo você. Mas eu amo meu filho. Quando eu conheci ela, eu estava 24. Ela disse que ela estava 23, mas ela estava realmente 13. Não, eu não. Eu disse que eu estava 13. Bem, ela pareceu como ela. Você disse que era bem porque você é de São Carolina. Como eu sei que é meu filho, não é? O DNA testou algo. O DNA testou algo. O DNA testou algo. Eu nunca vi, e eu sou um advogado. Como você acredita em algo que você não pode ver? Eu não posso ver a ver? Não é isso a verdade? Eu nunca vi DNA. Ou stem cells. Ou a large degree, por isso. Eu tenho que voltar para minha quarters e pensar sobre isso. O que você acha que tem que fazer? O que você acha que é preciso? O que você acha que é só? Quem está aqui? O que você acha que é? Ele tem muito explicação para fazer. Ele pushedou ela nas paredes. Isso não é um jeito de me sair de uma amiga. E o que você acha? Eu vou tentar isso com a espécieira. Filipe. Nós estamos de volta depois disso, na Just ou Unjust. WKTT Porque eu amo meu país E se você não te engança E seu fã WKTT 1066 Doc Grady People who are always right Nós voltamos Just ou não Com a case de a scratch truck E a underage fuck Judge Grady está na corroma Com a decisão Ok, all rives Please be seated Now rise again Now get down Yeah, that's right This portion of just or unjust Brought to you by America's next top hooker On CNT Completando as nove corridas Agora, por fim Ficamos na ilha do meio Ligando para o Bruce Se ele não nos passasse alguma corrida Lembre-se Você deve avançar no tempo Então a gente ia lá na cama E deitava um pouquinho Esse farming Essa parte pós nove corridas Se estende até fechar 20 Nas estatísticas Sempre mostra lá Quantas coisas você venceu Cada corrida que você ganha Também te dá um pouco mais de like Na amizade com o Bruce Isso vai te ajudar em outros troféus Aqui do GTA 4 Como de ter todos os amigos Com 90% O generic de superior cai imediatamente Após vencer a vigésima corrida Nove inéditas Nove variações Depois você faz esse grindingzinho Para fechar a contagem de 20 Deixe Obrigado por assistir.